ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Motorista erra a marcha e carro invade farmácia na zona centro-sul de Manaus. Na zona norte, duas pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito. No comércio, vendas para o dia dos pais movimentam sábado, mas ainda ficam abaixo do esperado. Ministério Público entra com ação na Justiça para obrigar Estado a reativar o regime semiaberto. No esporte, Copa de Judo reúne 500 atletas da capital e de municípios da região metropolitana. E na véspera do dia dos pais, a gente vai conhecer histórias de quem venceu desafios para ficar do lado dos filhos. O Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Boa noite. A violência no trânsito e a imprudência fizeram mais vítimas neste sábado. Duas pessoas morreram na zona norte de Manaus, um mototaxista de 34 anos e uma jovem de 22 que vinha de uma festa. Um dos acidentes foi na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Hospital Delfina Aziz. Segundo a polícia, o motorista estava alcoolizado. No carro, tinham três pessoas. Duas ficaram feridas. A jovem, Thalissa Luna, de 22 anos, não resistiu. De acordo com a polícia, os três estavam vindo de uma festa. Quando foi por volta das 3h45 aqui na Avenida Torquato Tapajós, o motorista pegou no sono e colidiu com esse poste de energia. A esposa dele, que estava no banco carona, sofreu alguns ferimentos e foi socorrida pelo SAMU. Já Luna, que estava no banco traseiro, não resistiu e morreu no acidente. O condutor do veículo foi feito um teste de alcoolemia, que deu 0,35 e acabou sendo preso em flagrante pela autoridade policial do 18º DIP. O teste do bafômetro comprovou que o motorista estava alcoolizado. Ele foi preso e fica à disposição da justiça. Um outro acidente aconteceu na Avenida Troariz, por volta de 3h da madrugada. O mototaxista Fábio Ferreira morreu depois de colidir a moto dele com outra motocicleta. De acordo com a polícia, um homem vinha na contramão. O outro motociclista teve alguns dedos da mão quebrados, mas passa bem. Fábio deixou uma filha de 14 anos. E olha só, o motorista de um carro se confundiu com a marcha ré e acabou invadindo uma drogaria no Boulevard, zona centro-sul aqui de Manaus. Foi na noite desta sexta-feira. Dona Tereza presenciou o acidente e disse que tomou um susto. Eu estava sentada ali naquele banca dali. Aí eu estava olhando para ela, um carro vem dali, um carro grande, né? Eu estava olhando. Quando ele chegou aqui, ele dobrou aqui, ele queria parar aqui, né? Aí só que o senhor, acho que ele não conseguiu parar. Aí o carro foi direto, entrado lá dentro. Na noite desta sexta-feira, o veículo invadiu esta drogaria no Boulevard Álvaro Maia, zona centro-sul de Manaus. Testemunhas informaram que o condutor do veículo era um cliente do local. Ele teria engatado a marcha, acelerou e acabou invadindo a farmácia por meio da vitrine. Uma funcionária que trabalhava no caixa sofreu um corte no braço e foi conduzida para uma unidade de saúde. O condutor teve ferimentos mais graves. A polícia prendeu um dos envolvidos no linchamento do adolescente Caiobe Oliveira, de 16 anos, que aconteceu no último domingo, na comunidade Valparaíso, zona leste de Manaus. Vinícius Nascimento Mendes, de 21 anos, confessou ter atirado uma pedra na vítima, que foi agredida até a morte, depois de ser confundida com um homem suspeito de roubo. Segundo a polícia, ele teve passagens pelos crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas e também lesão corporal. Quem tiver informações sobre os demais envolvidos, pode ligar para o número 190 da Polícia Militar. Não é preciso se identificar. As manifestações na estrada que dá acesso à refinaria de Manaus entraram no segundo dia. Trabalhadores que prestam serviços para a Petrobras fazem várias reivindicações, entre elas a contratação de mão de obra local. Os terceirizados da refinaria Isaac Sabá da Petrobras estão há dois dias de braços cruzados em frente à empresa. Os manifestantes não aceitam que 80% dos trabalhadores venham de outros estados do país. Nós fechamos um acordo de boca com a empresa Elos e a C3 e eles não cumpriram. 80% da mão de obra local e 20% de fora. E está o contrário. É essa a nossa reivindicação aqui. Os manifestantes ainda dizem que as empresas não estão cumprindo acordos na Justiça Trabalhista e garantem que vão permanecer em frente à refinaria até que sejam ouvidos por algum representante da Petrobras. E essas firmas, elas entram em um acordo com a gente e não se cumprem, entendeu? Tanto que hoje os pessoal estão quase todos fora aqui, ó. Os pessoal aqui estão todos desempregados e aqui só é mão de obra qualificada. Aqui no estado do Amazonas a gente não precisa de mão de obra de fora, entendeu? Aqui porque a gente tem do ajudante o engenheiro. Então a gente está com essa reivindicação há dois dias aqui e a gente não vai parar quanto ela não se cumprir. A seguir, competição prepara a nova geração do judô amazonense e reúne 500 atletas na capital. É daqui a pouco.